Olha, na semana passada, eu recebi aqui um bandizap, eu quero repetir o bandizap do Paulo. O Paulo mandou um bandizap pra gente, né? Eu pedi bem de cedinho, tá aí, né? Coloca o bandizap do Paulo, coloca no ar. Tô aqui no bairro Alto da Glória, e aqui dá pra você ver o descaso que tá aqui na administração. E aqui você vê, diz que é uma rua aqui, né? Mas só no nome, porque aqui pra transitar até de bicicleta tá difícil. Pois é, pessoal, continuando aqui no bairro, agora eu estou aqui na rua 19, essa aqui é a rua 19, entendeu? Você já pode observar aqui, Alto da Glória, viu? Aqui é a rua que eu, acho que eu filmei do outro lado da lá, não tá passando aquele carro lá embaixo. Então lá, essa aqui é a rua 6, né? Onde você vê que não tem como transitar aqui. As pessoas que estão dessa quadra, até sair lá na possível avenida, onde seria a avenida, só sai, só se for de a pé. Pé de bicicleta aí. Olha, você vê aí a situação da rua. Agora é o seguinte. Eu tenho falado sempre o seguinte. Pode voltar aqui. Você tem o poder na mão. Independente desse negócio de internet, se as operadoras estão querendo passar a perna na gente ou não. Nós temos uma força muito grande na mão, que é o celular, tá? Você passou por um lugar e viu uma situação, filma, filma, vai falando. Você pode falar, ó, estou aqui, estou aqui no estúdio hoje, apresentando o programa, estou aqui mostrando a situação, estou até a virar, né? Estou aqui mostrando a situação para você e tal, tal, tal. E mande para a gente através do band zap, tá? Faça o que o Paulo fez. E o mais importante que eu vejo na história do Paulo é essa. Ele não trabalha lá no bairro, ele não mora lá no bairro Altos da Glória. Ele trabalha lá. Ele tem um carro de som, mas essa história eu vou contar para você a partir de agora, porque eu estive ontem lá no Altos da Glória, conversei com alguns moradores, olhei de pertinho o que eles estão sofrendo, a situação que eles estão vivendo lá no Altos da Glória, e eu vou mostrar para você a partir de agora. Mas lembrando, essa é uma situação que chegou para a gente através do band zap. Então participe você também. Mande o band zap. 9699 6035 é o telefone para você mandar a sua mensagem. Confira essa minha visita lá no Altos da Glória. Pode rodar. Eu estou aqui no Altos da Glória. Deixa eu explicar essa história para você. Essa aqui é a Rua 6, tá? Essa rua, olha a figura aqui, ó. O Paulo trabalha aqui no bairro, né, Paulo? Com som. Isso, toda a região aqui. A gente presta serviço aqui, né, de comunicação. E circulando aqui pelo bairro aqui, eu vi que as ruas realmente não têm condições, né? Porque como a prova está aí, como aquele vídeo que eu mandei para você lá, então nós estamos aqui para dar uma força para o bairro. O pessoal aqui está muito necessitado. Você nem morador aqui não é? Você só trabalha aqui? Não, eu não sou morador. Eu sou morador do CPA 4, né? Mas como eu circulo aqui na região, aqui, mais 17 bairros por semana, e onde eu vejo as precariedades, eu estou registrando, né? Já temos aí a ferramenta especial que é o zap, né? Então estamos aí. Aí eu falei lá no programa que eu viria, né, aqui mostrar a rua. E eu estou aqui hoje. Olha a situação que está essa rua aqui, ó. Como é que é? Para a pessoa passar aqui, ela tem que ter o quê? É um tanque de guerra? Vamos andando aqui, vamos andando aqui. Até que agora está mais ou menos, mas costuma ficar bem pior. Fica pior que isso aí? Fica, com certeza. E a chuva traz esses entulhos, traz esse tudo que está aí que a gente está vendo? É, sempre assim. Demorar aqui é complicado? É, né, fica difícil, porque, tipo, às vezes não dá nem para passar carro, nada. Quantas ruas estão assim, Paulo? Ó, aqui eu contei, são umas cinco ruas. Cinco ruas. Tá intransitável. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar um negócio para vocês, ó. Ó a água, ó. É esgoto, ó. Não é água, não, ó. É esgoto, ó. Isso tudo que vocês estão vendo aí, gente, é esgoto. Agora, quem sabe dizer para nós como é que fica a situação, principalmente quando chove. A dona Mariângela, a senhora mora aqui há quanto tempo? Há mais ou menos uns 15 anos. E aí, quando chove, como é que fica? Chove, quando chove aqui, é uma larga tudo aí, entendeu? Uma larga, é larga, enfim, faz um buracão desse tamanho aí, só desse lado aí. E tem mais uma coisa, fora as virosas que batem aqui por causa dessa lama que corre aí. Terrível. É, terrível. E tem mais uma coisa, tem o hemônio deficiente que não pode nem entrar carro aqui, porque como que eu posso levar aí no ponto-socorro, na UPA? Esse pisar de um SAMU, não vem. E olha aí, ó, seu Ari, tá vendendo a casa, seu Ari? É, tô vendendo porque não tem nem jeito de andar, não tem jeito de trazer um material para ajeitar ela, não tem jeito para nada, né, porque 20 anos que a gente mora aqui, tá esperando uma melhoria, até agora nada. Desanimou? Desanimei, porque a gente espera uma coisa boa, né, e nunca a gente vê nada de melhoria no bairro para nós, né. Então, essa situação tá aqui, daqui até lá no final, tá desse jeito, né. Dá para falar que isso aqui é uma rua? Aí o cara quer vender a casa mesmo. Agora eu tô aqui na esquina da rua 6, que é essa rua aqui, com a rua 9, que é essa outra rua aqui. E eu tô... Tenho dúvida aqui. É que é tanto esgoto na rua, correndo, que eu não sei nem qual mostrar. Se eu mostro esse, se eu mostro aquele outro do lado de lá, do lado de lá também tem, aqui nessa outra aqui... Gente, nós vamos conhecer agora a dona Gonçalina, mora há 13 anos aqui no bairro, né, dona Gonçalina? 13 anos aqui no bairro Arto da Glória, né. Agora vem cá, e esse cheirinho? Esse cheirinho insuportável, né, porque... O cheirinho é o jeito, mas é mau cheiro, né? Mau cheiro, né, porque a gente não aguenta, né, querendo mais cheiro demais. É os gotos. O igoto. Tá precisando do igoto, precisando da infarto, né, que... Não tem porque essa rua aqui vai direto pra escola, né, então, no tempo de chuva, quando tá chovendo, a gente... E eu que levo o guri na escola, né, meu neto. Bem cedo e meio dia. Eu levo e busco. Aí como que vai, né, aí quando tá seco tá poeira demais, né. É ruim. Aí fica difícil, né, sofrimento. Sofrimento total, né? Sofrimento total, né, porque ninguém aguenta, né. Ela tá ilhada aqui, né, tem esgoto nessa rua, onde o Paulo tá aí, né, Paulo? Olha aí, ó. O Paulo, e é normal isso aqui, né, Paulo? Olha, dá dó de ver realmente o desprezo desse bairro, né, porque realmente isso não é fácil não, viu? Porque o pessoal aqui, ó, essa rua aqui ainda tá estreito aqui o esgoto, mas de trás aí, se você andar comigo, você vai ver. Tem mais esgoto? Tem, tem. E aí, Mego, tá boas ruas aí? Tá boas ruas do bairro? Tá de boa, não tá boa não, não tá boa não, não tá boa não, não tem nada fácil aqui não, porque tá tudo difícil, entendeu? Só buraco, lama, entendeu? Só buraco mesmo. É mesmo, é feio pra andar? Tá feio pra andar. Mas é só essa rua aqui ou tem mais? Ixi, tem muito, mas tem essa aí, é só isso aqui, ó. Mas tem, é só desse jeito, sim. Aqui tem rua que você não pode entrar na rua, que não tem condições. Agora o cara, quando é tempo de política, ai meu amiguinho, meu amiguinho, abraça você, cheira você. Mas quando eles ganham, que estão na boa, vai um pobre lá ver se vê ele, não vê não. Sem rede de esgoto, água sai das casas e as crianças lá, ó. Brincando, né? Tem que se virar, tem que se virar, desse jeito aí. Olha o único jeito que tem de passar aqui por essa rua, ó. De carro, nem pensar, né? Ou é de moto, né? Só de moto pra passar, né? De moto, de apelo a cavalo, né meu? Porque o contrário não tem como... Carro jamais. Não, carro aqui não existe andar aqui não, aqui nessa rua aqui não. Olha, você vê aí várias ruas com problema. Desde quarta-feira da semana passada, quando o Paulo mandou o Bandzap, a nossa equipe de produção tá tentando... Aninha, chega aí, não dá. Aí não dá. Desde quarta-feira estamos tentando falar... Desde quarta. Traz uma cadeira aqui de pé cansa. Olha, se a gente não consegue, imagina o cidadão. Por isso que as pessoas estão se sentindo abandonadas lá. Por isso que você fala com muitos moradores que não querem nem gravar. Fala assim, meu filho, eu não quero gravar. Eu não aguento mais. Você viu o senhorzinho lá? Colocando casa à venda. O que a prefeitura falou até agora? Com quem que nós estamos tentando falar? Primeiro ponto. Com assessoria, tá? Com assessoria. E envio e-mail... Assessoria de qual secretaria? Não, a SECOM. Da SECOM. Alô, SECOM da prefeitura. Ô! Vamos acordar, gente! Ô! Acorda aí, pessoal! Ô! Ô, pessoal! Cadê? Acorda aí! Ué! Se desde quarta-feira... Não é, gente, nós não estamos tentando saber nada, não. É a população que paga o IPTU, que tá ali, ó, esperando aquela obra terminar, porque você sabia que não é só isso aí, não? Mostra se... Tem aquela rua que eu falei aqui no programa, que era o Pantanal? É a rua do Pantanal. Sim. Eu estive lá na rua do Pantanal. Mostra essa segunda parte aí. Roda! E aqui está ela, meus amigos. Finalmente conhecendo pessoalmente aqui a rua. Eu achei que era o Pantanal, rapaz. Eu achei que você tinha mandado a imagem pra gente lá do Pantanal, Mato Grossense. Vai não. A rua mesmo. Só faltou estudar o jacaré, né? Pra completar aqui, porque realmente... É incrível, é incrível de ver uma cena dessa aqui e dá dó de ver o pessoal, realmente. Sr. José Aparecido, há quanto tempo o senhor mora aqui? Ah, tem cinco anos o senhor mora aqui. Teve rua já nesse lugar aqui? Rua 10, só que fizeram a rede aqui, ó, e eles deixaram aberto aqui, então deixou muita água aqui e acabou a rua. Rapaz, e quanto tempo faz que o senhor teve que abandonar a casa aqui? Ah, tem uns dois anos que eu não estou morando aqui. No caso dessa obra aí? Dessa obra aqui. Eles fizeram a obra aqui ano passado, viram até aqui, aí abriram aqui todinho. Só que aqui tem umas quatro residências aqui que estão sem água. Ou cortada a água, a água escorre tudo de aqui, diretamente. Pode ver que aqui está tudo inundado. Aí vira um Pantanal mesmo, né? Negócio da água aqui. Aí fizeram a rede fluviaz aí, aí vieram mexer aqui para fazer um encaramento na rede nova, né? E quando acabou foi bagunçar tudo. E virou um Pantanal mesmo, né? Xuxa Maria, não passa ali? Vou ver até onde. Ih, aqui, aqui. Aqui já não dá para ir mais. Não, aqui já estou, olha lá. Eita! Olha aqui. Vou convidar o secretário Marcelo Padeiro, que está lá no DAE, para vir aqui visitar isso aqui, ver o que pode ser feito. Secretário de Obras, prefeito. Vem para cá. Vem passar um domingo aqui, olha. Olha a situação. Vou encerrar com a imagem dessa rua aqui, olha. Mostra a rua para a gente aí, mostra a rua. Olha que loucura que é isso aqui, olha. Casas abandonadas, pessoas que já estão sem esperança. E aí? A rua 10, será que é possível retomá-la? Será que é possível devolver a comunidade à rua 10? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder. Olha, vou mandar um abraço aí para o seu prefeito municipal. Seu prefeito, talvez o senhor não esteja sabendo dessa situação aí. Pede a sua assessoria atender, não a nossa equipe. Atender a população que está no bairro aí, que está precisando de resposta. Estamos desde quarta-feira aí ligando, ligando. Aí liga na assessoria da SECOM. A SECOM precisa da resposta da assessoria da Secretaria... Ué, que burocracia, burrocracia é essa? Ué, então fala para a população, olha, na época da Copa a gente veio aí, furou, bagunçou tudo. E não tem previsão. Pelo menos para a população saber. Pelo menos para a população saber o que fazer. Esse senhor voltar para casa. Você vê que ele abandonou a casa dele ali. Eu não sei se na hora que ele falou da casa, aqui cortou o áudio no estúdio, mas saiu o áudio dele, né? Saiu certinho, né? Só deu um cortecinho aqui dentro. Mas, então, Aninha, continua tentando. A Ana vai sair daqui agora, vai lá continuar tentando essa resposta para a gente. Altos da glória, viu, meus amigos da SECOM. Por favor, vamos ver com a Secretaria de Obras aí o que está acontecendo. Por que não resolve essa situação? Por que não leva lá? Olha, eu sei que é o seguinte. A água que está correndo ali, é água de lavação de roupa. O cara não tem para onde botar água. Aí ele coloca a água na rua. Ali é onde estavam as crianças. Não tem aquela imagem? Coloca aquela imagem novamente lá. Lá no finalzinho do primeiro VT, tem uma água correndo ali e as crianças brincando lá embaixo. Aquela água de lavação de roupa. Essa aí? Essa água aí, ó. Tinha uma casa ali ao lado, né? Lavando aí, ó. Essa rua? Essa rua? É a última. Essa aí, ó. Essa água de lavação de roupa. Mas o que mais sai ali? Aí, de repente, sai também a coisa da pia, né? E aí vai. Aí vira uma bagunça o bairro. São muitos os moradores. Inclusive, uma moradora nos procurou, dizendo de uma outra região ali, que essa área foi toda titulada recentemente, né? Parece que foi toda regularizada recentemente pela própria prefeitura. Falta ainda uma região ali que não teve a titulação. As pessoas querem resposta, sabe? Porque, na verdade, os moradores ficam assim, ó. Se o Paulo não filma, se o Paulo não filma isso aí e não manda para a gente, como que a gente ia trazer essa situação à tona? Como é que a gente ia discutir isso aqui com a sociedade? Como é que a gente ia mostrar essa situação aí, ó? Talvez a gente não mostrasse, né? Você vê que o morador passa ali e as pessoas acabam tendo que sobreviver a isso. Ou elas passam ali naquela situação que a moto está passando, ou elas vão fazer o que da vida? Não vão morar aí? Vai morar onde? Vai para onde? Né? Não tem muita alternativa. Olha lá. Tem que passar, tem que sobreviver, tem que viver, né? Tem que morar em algum lugar. E aí, infelizmente, a situação do bairro está terrível. Está terrível. Então, o senhor prefeito, o senhor secretário, Marcelo Padeiro, que não é do DAE, né? É da CAB. Eu falei errado ali na matéria. É do TACAB, né? Aqui de Cuiabá. Secretário, dá uma idinha lá. O que está acontecendo? Essa rua do Pantanal ali que a gente mostrou, tem até imagens aí. Se você quiser usar a imagem da matéria para mostrar, é essa rua aí. Mostra aí. Essa rua aí, secretário. Aí foi colocada a canalização. Aí foi instalada a água. Foi furada a rua para colocar a água. Só que o que está acontecendo? Está vazando água na rua de cima. E essa rua está chegando nessa rua de baixo aí e transformou isso aí num pântano. Não tem como. E é muito simples a chave. Vai do lado do campinho de futebol. Logo atrás desse carro já fica o campinho de futebol ali do bairro. Então está aí. Fica a nossa indignação hoje. Ela demora em responder. Não vai fazer nada? Fala para a população. Olha, não tem como fazer. Não está ainda no nosso programa. Não está previsto no plano de expansão, no plano de resolução. Sei lá, inventa alguma coisa. Mas dá uma resposta. O ruim é isso. Tem que ficar ligando todo dia. Ficar ligando todo dia. E não tem... Ah, eu estou aguardando. Está aguardando o quê? Qual é o assessor que está dormindo aí na cadeira? Alguém está dormindo nessa história aí. Será que é tão difícil assim o assessor levantar a bunda da cadeira e lá falar com o secretário? Ô secretário, tem uma situação aqui, ó. Tem uma situação aqui, ó. Mas não mora lá. Ninguém mora lá. Não é não? Ele não mora lá. Com certeza. Com certeza deve estar morando num lugar que não tem água correndo. Está morando num lugar que não tem problema de rua. Né? Vai morar lá no Alto da Glória para você ver. Vai morar lá. Arruma uma casa e fica morando um mês lá. Que nem a dona Gonçalina lá. Dona Gonçalina sobrevive com um cheiro terrível. Um mau cheiro horrível lá na frente da casa dela. Não é fácil. Não é fácil. E a outra senhora lá? Né? Que está com o irmão doente. A rua intransitável. Aí se o irmão tem um problema, o irmão bem... Eu até falei que queria conversar com o irmão. O irmão dela não fala. O irmão dela fica em cima de uma cama. O dia que precisa, aí tem que arrumar os vizinhos à boa vontade. Juntar, levantar, carregar no colo até na outra rua lá de baixo. Ó. Nessa rua aí. Ela mora em frente a essa rua aí. Ó. Ela tem que ir lá embaixo a pé para arrumar um atendimento. Então, gente. Olha. É chato isso. É triste ver as pessoas vivendo assim. Né? É triste. Pega e faz que nem eu fiz. Vai domingo lá. Ô secretário, vai dar uma voltinha lá. Pega o seu carro e vai lá. Vai lá dar uma volta. Só vê que as pessoas lá estão sofrendo. Não está fácil, não. Então, já é complicado viver nesse mundão de crise do meu Deus aí. Né? É uma crise atrás da outra. A gente precisando do quê? Pelo menos qualidade de vida. O mínimo. O mínimo. E nesse caso da população aí, é respeito que eles precisam. Se sentirem respeitados. Não abandonados. E quando a gente não consegue uma resposta, a mínima resposta, olha, a situação vai ser vista. Né? A gente sempre... Eu me admiro a isso, porque geralmente a gente é bem recebido e atendido com rapidez. Mas nesse caso aí, parece que não. Outra coisa. O presidente do bairro lá, eu vou falar, hein, o seu presidente. Se eu falar a sua moral lá no bairro, está abaixo de zero, viu? Está abaixo de zero. O senhor não está com essa corda toda, não, viu? Aliás, é uma associação, né? Ô, pessoal da associação, acorda aí também, hein, gente? Ô, gente. Se o presidente do bairro seria o cidadão escolhido para servir de elo entre a comunidade e o poder público, e ele nada faz, senhor Jesus, né? O que vamos fazer? Vou para o intervalinho, daqui a pouco eu volto e vamos continuar acompanhando essa situação. Agradecer ao Paulo pelo vídeo, mais uma vez. Obrigado, viu, Paulo? E você, morador aí, mande o seu bandizap, 9699-6035, porque nós vamos estar mostrando aqui, tá? Vamos estar mostrando aqui. Se você quer que eu vá no seu bairro, mande o bandizap, que eu vou lá também. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí.